Fala galera do YouTube, nesse vídeo vou mostrar pra vocês como que faz a duvação da berinjela galera, igual eu tinha mostrado anteriormente no vídeo anterior, já tá com o botão floral aqui ó, então galera, pra eu garantir que vai, que eu vou conseguir, ela vai conseguir segurar isso aí, o que que eu vou tá usando galera? Farinha de urso e torta de mamona galera, qual que é a quantidade que eu vou colocar de cada um galera, eu fiz um buraco, não sei se vai dar pra ver aqui ó, próximo a ela tá certo? Próxima assim, uma distância assim, razoável a raiz dela, tá certo galera? Então eu vou colocar aqui, três colheres cheias de farinha de urso e três de torta de mamona galera, só isso galera, e depois disso é cobrir, tá certo? E aguar galera, tá certo? Eu vou fazer em todos aqui, pra garantir aí que vai segurar aí o fruto dela né? Garantir não né galera, a gente faz a parte da gente né? Uma, a torta de mamona é mais rasa, tá galera? Não sei se você colher cheia não, é rasa, duas, três galera, três. Bom galera, é isso, agora eu vou cobrir aqui, tá certo? Com a terra, cobrindo com a terra, aí logo em seguida eu vou aguar, tá certo? Bom galera, é isso, espero que tenha gostado, quem gostou do vídeo dá um joinha, quem se inscreveu aí no canal, se inscreva. Valeu, abração, até o próximo vídeo galera.